Uma hora bastou para acabar com o pesadelo no interior do Teatro de Moscou. Os rebeldes tchetschenos tinham dado um prazo limite, 3 da manhã, hora portuguesa, altura a partir da qual começariam a matar refãs. Uma ameaça que se julga ter sido posta em prática, ou seja, os rebeldes chegaram mesmo a bater alguns dos 700 refãs. Numa corrida contra o tempo, o comando russo de forças especiais terá entrado no teatro por volta das 3 da manhã. A partir daí começaram a haver-se explosões e tiros de metralhadoras e o edifício acabou por ser tomado de assalto pelas autoridades russas. As informações nesta altura do número de vítimas alteram de hora para hora. Segundo palavras do presidente da Câmara de Moscou, podem ter morrido 30 refãs. Quanto aos rebeldes tchetschenos, foram abatidos 36 elementos da Brigada dos Mórteres do Islão, entre eles o chefe de comando. Os restantes elementos foram abatidos pela polícia. Ainda este sábado, o presidente russo, Vladimir Putin, irá fazer uma declaração ao país. Aplausos 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 E aí O que o Gostinhos Nenhum �� E o A A O que é o que é o que é? 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 O que é?